Música Crédito de 8 bilhões de reais para novos empréstimos, 1 bilhão para renegociação de dívidas, além da ampliação do programa de profissionalização e qualificação dos micro e pequenos empreendedores. Essas medidas foram anunciadas pelo governo durante cerimônia que marcou o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, comemorado em 5 de outubro. Vamos ver como foi a cerimônia realizada no Palácio do Planalto com a participação do presidente Michel Temer. Para uso da palavra agora, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Sr. Presidente Michel Temer, há quase 17 meses, poucos dias depois do início do seu governo, do nosso governo, eu fiz aqui no Palácio do Planalto o meu primeiro pronunciamento como ministro. Naquela altura eu me recordo que nós tínhamos um grupo de 500 empresários e representantes de entidades patronais, aliás, organizado, inclusive, capitaneado pela ACBC, o Geórgico, que aqui está. E eu me recordo que eu iniciei o meu pronunciamento usando uma frase, Sr. Presidente, do escritor brasileiro Ariano Suassuna, que dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e que o bom mesmo é ser um realista e esperançoso. Nós assumimos, naquela altura, como disse, 17 meses atrás, no momento em que o país estava quebrado, sem rumo, com números alarmantes de desemprego crescente e uma completa desesperança dos brasileiros. Nós nos comprometemos, eu pessoalmente me comprometi naquele momento, trabalhar como um realista esperançoso, como agir com pragmatismo, com celeridade, dentro daquela realidade e daquelas circunstâncias que nós encontramos o país naquela altura. Eu e os valentes, alguns aqui representados, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, trabalhamos e temos trabalhado, desde então, em diversas frentes para desburocratizar. Me lembro que fiz uma reunião, tivemos uma audiência com vossa excelência, e abordamos o tema da desburocratização, o tema da melhoria do ambiente de negócios e, também, a necessidade urgente, naquela altura, de facilitar a vida de quem gera riqueza no país. Nós temos, hoje, o que comemorar, porque as micro e pequenas empresas têm sido protagonistas na retomada do crescimento do Brasil, que já é sentida por toda a sociedade brasileira. Aliás, presidente Michel Temer, os números não mentem. Os números não mentem. Entre janeiro e agosto deste ano, as pequenas e médias empresas criaram 327 mil vagas de empregos formais no país. E a sondagem conjuntural dos pequenos negócios feita pela equipe brilhante do presidente Afif, pelo SEBRAE, no mês passado, revela que mais de 20% dos pequenos empreendedores afirmam que pretendem contratar nos próximos 12 meses. Os senhores sabem que as micro e pequenas empresas representam 98% do total das empresas privadas do Brasil e mais da metade dos empregos formais. Dessa forma, nós temos trabalhado para gerar um ambiente de negócios adequado que as permita avançar tanto no mercado interno quanto no externo. Nessa linha, nós queremos anunciar, hoje, três importantes iniciativas. Primeiro, o novo portal do empreendedor, uma versão completamente reformulada desse canal, que já tem mais de 2 milhões de acessos por mês. Nesse espaço, o novo portal do empreendedor, os cidadãos de todo o Brasil podem se formalizar como microempreendedores individuais, os chamados MEIs, cujos inscritos já ultrapassam mais de 7 milhões desde o lançamento do portal. O novo visual do portal, intuitivo, responsivo, também proporciona um acesso mais rápido, menos trabalhoso e focado no cardápio de serviços oferecidos ao cidadão, como crédito, acesso a mercados, capacitação, legislação, entre outros. Além disso, proporciona também uma navegação segura, acessível e dinâmica, como requer este novo momento que o mundo vive. A segunda notícia, o segundo anúncio que nós fazemos nesta manhã, é a iniciativa da Semana Nacional do Crédito, que será realizada durante este mês de outubro, que é o mês da micro e pequena empresa, do micro e pequeno empreendedor, em todo o país, com diferentes datas e por sete instituições bancárias diferentes. Serão R$ 8 bilhões para créditos novos e R$ 1 bilhão em renegociações de dívidas. Também vamos oferecer orientação às micro e pequenas empresas, de maneira gratuita, importante frisar, para a tomada de crédito consciente e adequada às necessidades de cada negócio, além da oferta de condições especiais para o acesso dos débitos. A terceira iniciativa trata-se da ampliação, um programa feito junto com o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social, o SEBRAE e outros, a ampliação do programa Instituição Amiga do Empreendedor, cujo objetivo é fomentar a qualificação e a profissionalização dos empresários de pequeno porte, com o apoio das instituições de ensino públicas e privadas. A partir de hoje, nós iniciaremos a expansão nacional, possibilitando a adesão eletrônica de todas as instituições brasileiras de ensino superior que desejam fomentar o empreendedorismo local. Há uma expectativa de credenciar 500 instituições de ensino superior e atender mais de 100 mil empreendedores até o final do ano de 2018. Esse programa, como eu disse, é uma parceria da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, aqui secretariada pelo secretário José Ricardo, do Ministério da Educação, do Conselho Federal de Contabilidade, do Conselho Federal de Administração, do SEBRAE, além da Associação Nacional dos Cursos de Graduação e da Fundação Getúlio Vargas. Eu aproveito a oportunidade, com a sua permissão, senhor presidente, para afirmar que o Portal Único do Comércio Exterior, a principal iniciativa do nosso governo na desburocratização do comércio estrangeiro brasileiro, já tem facilitado o acesso de 17 mil micros e pequenas empresas que exportam e que conseguem operar de maneira mais simples e mais rápida. Essa simplificação possibilitou reduzir em até 60% a necessidade de preenchimento manual de dados. Divulgamos no mês passado que, em 2016, ao longo do ano de 2016, houve um crescimento de quase 11% nas vendas ao exterior pelas micro e pequenas empresas em relação ao ano de 2015, e esse resultado se deve, entre outras iniciativas, ao sucesso do Plano Nacional da Cultura Exportadora, que é coordenado pelo MEDIC e reúne várias instituições estaduais e nacionais, com o objetivo de aumentar a base exportadora brasileira. Desde o início da nossa gestão, nós estivemos em 15 estados pessoalmente, eu estive pessoalmente em 15 estados, para o lançamento do Plano Nacional da Cultura Exportadora, e nós já atendemos mais de 10 mil empresas. Pudemos observar, no ano de 2016, 4.700 novas empresas que exportaram, que até então não tinham exportado, nunca tinham exportado. Dessas 4.700 empresas, a sua grande maioria micro e pequenas empresas. Ao mesmo tempo, nós investimos 50 milhões no Programa Brasil Mais Produtivo, que a primeira fase está concluindo agora, e tem atendido 3 mil pequenas e médias indústrias, e verificado um aumento da produtividade nessas indústrias de 52%, com redução de média do trabalho em 60% e a redução do retrabalho em 58%. Estas são algumas das inúmeras ações que temos desenvolvido para colocar o país nos trilhos do desenvolvimento e da geração de emprego, com realismo e com esperança, que é o que esse governo e com esses números aqui apresentados, e todos os números da micro e macroeconomia que é conhecido das senhoras e dos senhores, pode demonstrar. Agora eu gostaria de pedir que apresentasse o vídeo que vai falar sobre o Portal do Empreendedor. É um vídeo de um minuto e 30 segundos. Facilitar o dia a dia do empresário e reduzir o tempo gasto com burocracia. Esse é o desafio do novo Portal do Empreendedor, lançado pelo governo federal em parceria com o SEBRAE. O Portal do Empreendedor é a principal fonte de informação e prestação de serviços online para os microempreendedores individuais, que já somam mais de 7 milhões de pessoas no Brasil com uma grande vitória, a conquista de cidadania empresarial. Nós somos MEI! Com baixo custo mensal, o MEI tem acesso a benefícios previdenciários, emite nota fiscal e tem sempre em mãos o seu CNPJ. A nova versão do Portal do Empreendedor traz importantes melhorias na navegação e na oferta de serviços. O novo visual é uma das mudanças mais impactantes. A interface do portal foi reformulada e o acesso ficou mais intuitivo. Na página inicial, o visitante poderá escolher entre duas opções, quero ser MEI ou já sou MEI. O usuário poderá se formalizar, dar baixa na empresa, alterar dados cadastrais, emitir certificado e outras funcionalidades em apenas um endereço eletrônico. Todos os serviços passam a ter acesso direto num clique. Hoje o portal registra cerca de 2 milhões de acessos por mês, número que deve aumentar com a versão responsiva, que permite a visualização por celulares e tablets. Tudo com segurança redobrada. O novo portal enviará um código por mensagem SMS para confirmar os processos de abertura, alteração e baixa. As melhorias no portal do empreendedor fazem parte do projeto Empreender Mais Simples, convênio assinado pelo SEBRAE com a Casa Civil da Presidência da República, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E vem mais mudanças por aí para o microempreendedor individual. A partir de 2018, o limite de faturamento sobe para 81 mil reais por ano. Para o MEI crescer sem medo. Acesse o novo portal do empreendedor. Mais agilidade e tempo para o seu negócio. Presidente Michel Temer, eu tenho a honra de passar as mãos de Vossa Excelência uma moção de apoio, que é assinada pelas entidades privadas participantes do Fórum Permanente das Microempresas e Pequenas Empresas. Tem como signatários, entre outros, a Abicalçados, a Abimac, a BIP, a BINI, a Associação Brasileira de Segmentos de Reforma de Pneus, CACB, CNI, CNC, a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, entre outros. A moção de apoio diz, as entidades representativas do setor privado que integram o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 14 do Regimento Interno, requerem que, após serem ouvidas no plenário deste Fórum, encaminhe-se essa moção de apoio à modernização trabalhista, aprovada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e que passa a vigorar em 11 de novembro próximo, a qual será entregue aos chefes dos três poderes da República, da capital federal. Portanto, rogamos que as autoridades e os membros da imprensa presentes registrem e façam saber que os signatários da presente moção, representando mais de 120 entidades de todo o Brasil, oferecem seu apoio integral à nova consolidação das leis trabalhistas de 2017, nos termos em que foi sancionada. Sendo assim, emitimos a presente moção de forma a referendar a tal modernização em busca de um Brasil melhor e mais justo para todos. Brasília, 4 de outubro de 2017. Ouviremos agora as palavras do presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos. Presidente, no dia 18 de janeiro, tivemos a imensa honra de recebê-lo no SEBRAE. Era a primeira vez que um presidente ia ao SEBRAE para uma reunião de trabalho, mostrando a importância que o senhor dá ao segmento. E lá, nós assinamos um projeto do empreender mais simples, mais crédito e menos burocracia. E naquele instante, assinamos um acordo com o Ministério da Fazenda e a Receita Federal de investir 200 milhões de reais de recursos do sistema SEBRAE, investindo em 10 sistemas que visam desburocratizar e facilitar a vida dos empreendedores de pequeno porte no Brasil. Um deles, o E-Social, que já está em plena fase de implantação. A Rede Sim, que é um esforço de implantação nacional. E o que hoje nós lançamos, que é o Portal do Empreendedor. Ele já faz parte, em tempo recorde, entregue pelo SERPRO. Um portal que a grande inovação dele, presidente, é a forma de se atingir a 7 milhões e 400 mil empreendedores esparramados por todo o Brasil, inclusive na selva amazônica. Nos mais distantes rincões, nós temos meios dentro de tribos indígenas, mostrando a importância do programa de inclusão social, de inclusão econômica, desta atividade dos pequenos no Brasil. E a nossa constatação é que todos eles usam o celular. E nós temos, então, que usar o mobile para poder atingi-los. E esse portal já dá o primeiro grande passo, porque é pelo mobile que ele passa a ter acesso a todas as informações, inclusive os cursos de aperfeiçoamento ministrados pelo SEBRAE, que já estão preparados para entrar dentro desse sistema. Portanto, isso é um avanço extraordinário em termos de inovação. Ao mesmo tempo, eu quero recordar que um pouco antes, estivemos aqui nesse salão, há um ano atrás, comemorando o dia da micro e da pequena empresa. E naquela ocasião, presidente, nós solicitamos ao senhor que virie em suas mãos um novo projeto que estava sendo aprovado no Congresso Nacional, que era o Crescer Sem Medo. E que nós pedíamos ao senhor que não vetasse determinados pontos desejados por outros órgãos do governo, porque eles eram fundamentais para o desenvolvimento da pequena empresa, pois o Crescer Sem Medo seria um projeto que substituiria os degraus do crescimento tributário por uma rampa suave que permitiria a eles crescerem com toda a condição de não ter medo de crescer, de não se proliferarem em pequenas empresas para não passar do limite, ao mesmo tempo em que nós passávamos o limite para 4 milhões e 800. Só que naquela ocasião ficou de se implementar por conta do problema fiscal que essa implementação seria em 2018. Um ano já se passou e nós estamos às vésperas da entrada em vigor do Crescer Sem Medo. Então, eu gostaria de anunciar no dia de hoje que nós criamos um simulador tributário com a Fundação Getúlio Vargas, que vai permitir a todos os microempresários, a todos os contadores, os contabilistas, que vão orientar a pequena empresa exatamente para fazer a simulação antes, antes da entrada em vigor, exatamente para ele saber a sua real situação, para aquele que saiba onde entrou uma modificação profundamente importante, que foi a criação do fator fé. O fator fé no campo de prestação de serviços, que é o maior empregador hoje no Brasil, o maior número de empregos gerados estão nos serviços. O que é o fator fé? A empresa que tiver até 28% do seu faturamento em mão de obra, em folha de pagamento, incluso aí pro labore do proprietário, essa empresa sai da tabela menos favorável para a tabela mais favorável, porque o que nós precisamos é gerar emprego e renda. E é isso que a micro e pequena empresa tem feito, como afirmou o nosso ministro da Indústria e Comércio. São elas que geraram os 320 mil empregos nesse ano. E quando nós olhamos as grandes empresas, presidente, elas continuam no negativo. Mas o negativo não é um negativo conjuntural, é um negativo estrutural. As grandes empresas são aquelas que hoje estão substituindo mão de obra por tecnologia. E isso está acontecendo numa velocidade bastante grande. E nós temos que analisar isso com todo cuidado. E quem é que tem segurado o processo de geração de emprego? É o pequeno. Portanto, nesse dia, nós temos que render a justa homenagem a esses heróis, a esses batalhadores que estão carregando a geração de emprego e de renda em nosso país. Por isso, ao encerrar, eu quero lembrar um ponto. Um ponto, e eu sei que o governo está envolvido na discussão junto com o Congresso do Refis. E ontem foi aprovado, a ser encaminhado ao Senado, o Refis que não é para a micro e pequena empresa, com condições muito mais vantajosas do que as que foram dadas à micro e pequena empresa. Nós corremos o risco de fazer um tratamento diferenciado, previsto na Constituição, ao contrário. Ou seja, menos favorecido para os pequenos, mais favorecido para os outros. Essa injustiça não pode perdurar. E nós estamos aqui, ontem foi aprovado até para ser incluída na medida provisória, mas não pode, porque tem que ser por lei complementar. Por isso, eu acho que o Congresso tem que, por urgência, urgentíssima, apresentar um projeto por uma questão de justiça com esse segmento que hoje significa o desenvolvimento do país. Vamos juntos, companheiros. Muito obrigado. Em seguida, ouviremos as palavras do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Eu prometi para o senador Onísio, para o presidente, que ia ser breve, mas eu queria ressaltar o que está se mostrando aqui hoje. Esse impulso para o desenvolvimento, esse portal, toda a política do governo, favorecendo o desenvolvimento das pequenas empresas, do microempreendimento, ele tem uma relevância muito grande na economia e tem um impacto muito grande na redução da pobreza. Daí a minha parceria, o presidente ter nos colocado aqui juntos para ressaltar esse aspecto. Nós não estamos falando só de empresários que vão se desenvolver, nós estamos falando de pobres que vão poder sair da pobreza, progredir na vida, famílias hoje vinculadas ao Bolsa Família, aos programas de transferência de renda, que, num futuro muito próximo, vão deixar de ser dependentes da transferência de renda para ter a sua renda própria, ter seu empreendimento e, quem sabe, chegar a um progresso de vida muito maior. Eu sempre brinco com o ministro Meirelles que nós dependemos muito no desenvolvimento social do desenvolvimento econômico e esse desenvolvimento econômico está avançando com a condução firme do presidente Michel Temer. Eu não acredito, e quero aqui dar esse depoimento, não existe política econômica descolada das decisões políticas de um governo. Se nós temos esse desenvolvimento econômico hoje no país que está começando a sair do buraco, está começando a diminuir o desemprego, a movimentar toda a economia, porque aconteceram decisões corajosas e firmes do presidente da República para que isso pudesse acontecer. No oposto do que se fazia antes. Em direção oposta ao que se fazia antes. E quero ressaltar também que nós temos, junto com esse programa, que vai nos ajudar muito, nós lançamos aqui há uma semana atrás o Progredir. É um programa para gerar emprego e renda para os mais pobres desse país, para o Bolsa Família, para as famílias mais necessitadas. E nós apostamos muito nos jovens, em trazer os jovens do Bolsa Família para serem pequenos empreendedores, para terem oportunidade de emprego e renda, e que eles possam progredir na vida. Os programas anteriores, como o próprio Pronatec, foi feito no governo anterior, ele não ajudou muito, porque ele era descolado das necessidades locais. Não levava em consideração, como o Pronatec agora, que o ministro Mendonça está nos ajudando a criar, um Pronatec voluntário, ele parte dos arranjos produtivos locais. Se dava um curso para cabeleireiro e no município estava-se precisando de um torneiro mecânico, de alguém que lidasse na indústria eletrônica, na indústria metalúrgica. Então, não conseguia. 50% do Pronatec no Brasil, não teve... os usuários do Bolsa Família não terminaram o curso, e 50% dos cursos oferecidos. E os outros que terminaram, 5% só conseguiu ter alguma renda, algum emprego, porque era desligado da realidade local. Então, isso também é uma questão importante para a gente trabalhar. Eu fui prefeito de uma cidade que criou muito emprego. Eu fui o primeiro prefeito a criar saúde da família, equipe de saúde da família no Brasil. Fiz mais casas populares no meu tempo, quando não tinha o Minha Casa Minha Vida. mas a maior realização que eu tive foi zerar o desemprego. Como? Criando pequenas empresas, microempresas, vinculadas às grandes empresas. Também é importante esse vínculo. É muito mais fácil se criar um grande número de pequenas e microempresas fornecendo serviços para as grandes empresas do que não ter as grandes empresas nessa parceria. Então, as coisas caminham em rede, caminham juntas. E o desenvolvimento do país avançando para todos vai realmente mudar essa realidade. Então, eu queria dizer que nós temos 3 bilhões de reais que conseguimos, graças a uma intervenção tanto do presidente do Banco Central, o presidente Lã, quanto do ministro Meirelles, que nos ajudaram a ter aquele dinheiro que estava em depósito lá nos bancos, no Banco Central, Depósito Compulsório, dos outros bancos, ser transformados em financiamento para o microcrédito para as famílias que estão no cadastro único, as famílias mais pobres. São 3 bilhões por ano. Nós vamos contar muito com o Sebraia, Fife, muito com a tua parceria, muito com a parceria do ministro Marcos, do Ministério da Indústria e Comércio, para fazer com que isso se transforme em uma realidade. Nós queremos ir além, nós queremos que os jovens do Bolsa Família sejam empreendedores, inclusive de startups para desenvolver aplicativos da nova geração, do futuro, das novas gerações de emprego que vão ocorrer daqui para frente. Então, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, a participação, a iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio, do SEBRAE, dizer que nós somos parceiros e que eles vão ter uma importância enorme na redução da pobreza, na melhoria das condições sociais do país. Muito obrigado. Para uso da palavra agora, o ministro da Educação, Mendonça Filho. Como foi destacado, nós temos aí mais de 50%, 54% dos empregos gerados na nossa economia a partir de pequenas e médias empresas. A gente tem 98% do total de empresas justamente nessa categoria, o que significa dizer que, majoritariamente, do ponto de vista de iniciativa, a gente tem uma presença de pequenas e médias empresas na atividade econômica do Brasil. E eu sempre lembro uma frase que governo, quando não atrapalha, já ajuda muito o empresariado. E nesse caso específico do governo do presidente Temer, a gente tem colhido frutos bem mais positivos. Primeiro, o ambiente econômico, adequado, e que retoma as condições para o crescimento sustentável no nosso país. É sempre bom lembrar que há pouco mais de um ano e meio atrás, a gente vivia um contexto de inflação anual de quase 11% ao ano, desemprego de, chegando ou projetando quase 14 milhões de desempregados, e vivendo o ápice da maior crise econômica da história do Brasil. E em pouco tempo, a partir de medidas firmes, corajosas, determinadas, tomadas numa boa direção, a partir do próprio presidente da República, o Brasil voltou a respirar do ponto de vista econômico. A estabilidade foi alcançada, a inflação voltou a patamares adequados, estamos falando de inflação de 3% para esse ano de 2017, poucos analistas econômicos podiam projetar esse número para esse ano, e uma inflação também sob controle a partir do próximo ano, 2018, 2019. E o que é mais positivo, um ambiente onde há confiança no empresariado, nas pequenas e médias empresas, para que se voltem os investimentos, consequentemente, à geração de oportunidade de trabalho. Eu acredito que uma nação para progredir, o governo tem que se preocupar, cumprir a sua missão básica, essencial, saúde, segurança pública, educação e infraestrutura. E permitir, com regras claras, que a livre iniciativa ocupe o espaço na geração econômica de empregos e atividades que possam contribuir, de fato, para o crescimento. O grande fato positivo dessa equipe que se coloca aqui diante dos senhores e senhores é justamente a integração de políticas públicas que se somam e que, de certo modo, interagem entre si, como foi o caso do programa lançado a semana passada pelo ministro Osmar Terra, o Progredi, que visa emancipar e gerar novas perspectivas para jovens e pessoas vinculadas hoje ao programa Bolsa Família e o mesmo, eu digo, com relação às iniciativas lideradas pelo ministro Marcos Pereira, que estimulam, apoiam a cultura do empreendedorismo, nata e muito presente na sociedade brasileira, que precisa ser cada vez mais valorizada, e estimulada. Como ministro do Estado da Educação, evidentemente que eu trago a minha cooperação e a minha contribuição a partir de instituições públicas e privadas, supervisionadas pelo Ministério da Educação, que se abrem ao empreendedorismo. Aquele que curso uma faculdade, muitas vezes, ele objetiva a profissionalização de uma área para ser um profissional liberal, outros sonham com um emprego de qualidade no setor público e privado, mas muitos sonham e desejam empreender. E é justamente para eles que a gente abre uma janela de oportunidade para que a gente possa fomentar, estimular e criar um ambiente ainda mais amigável no âmbito das universidades do nosso país em favor do empreendedorismo contribuindo deste modo em favor do desenvolvimento do nosso país. Então, ao presidente Temer, todos os presentes, empresários e representantes de entidades que congregam as pequenas e médias empresas no nosso país, o que eu posso dizer é que estamos juntos neste esforço conjunto de buscar um caminho sustentável à retomada do desenvolvimento do Brasil que passa necessariamente pela valorização do empreendedorismo no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar o senador Eudício Oliveira, presidente do Senado Federal, o Mendonça Filho, o Osmar Terra, o Marcos Teixeira, Marcos Pereira, o nosso Afife, os senhores senadores, os senhores deputados federais e, especialmente, os representantes do setor da micro e pequena empresa. eu quero ser muito rápido nas minhas palavras porque eu reconheço que os oradores anteriores falaram tão bem do governo e tão bem do nosso país, daquilo que está acontecendo no Brasil, que eu me dispensaria de palavras, digamos, elogiosas àquilo que está acontecendo no nosso país. Na verdade, eu acho que todos aqui acompanham o que ocorre no Brasil e, particularmente, aqueles que trabalham no setor da micro e pequena empresa porque, evidentemente, o que eu percebo é que aqueles que, empresários em geral, mas, particularmente, o micro e pequeno empresário são aqueles mais interessados, aqueles que mais visualizam, aqueles que mais se preocupam, aqueles que mais se voltam para saber como é que o país está caminhando. Porque se o país caminhar bem, é claro que o micro e pequeno empreendedor igualmente caminhará bem. Se caminhar mal, também, igualmente, não será útil para o micro e pequeno empresário. Os dados aqui apresentados pelos oradores revelam uma atuação extraordinária, não só no plano econômico. É interessante porque, quando o empreendedor, seja o grande empreendedor, o pequeno empreendedor, empreende, ele está também praticando um ato social, um gesto social, na medida que gera emprego. Então, as forças produtivas do país, de um lado o trabalhador, de outro lado o empresário, tem que fazer o que estão fazendo nos últimos tempos, se unindo, se reunificando. Porque há esta atividade econômica que faz o Brasil crescer, como foi dito aqui, eu apenas recordaria que, nos últimos tempos, a Bolsa de Valores atingiu o seu pico, mais de 76 mil pontos. É a maior pontuação que já se verificou desde que se instalou o índice. Os índices eram bem inferiores ao longo do tempo e é interessante que, sem embargo, de muitas dificuldades, a mais variante natureza, a Bolsa, e a Bolsa é a revelação, o senador Eunice, exato e precisamente, da credibilidade, da confiança. Quando a Bolsa sobe, é porque há confiança no país. Mas também a Bolsa sobe porque o micro e pequeno empreendedor e o grande empreendedor estão trabalhando. E vejam que, na verdade, o que nós estamos celebrando é, na verdade, a capacidade empreendedora do povo brasileiro. Quando o Osmar Terra se refere a uma solenidade também de muita repercussão que nós fizemos aqui há uma ou duas semanas, o lançamento do chamado Plano Progredir, é para fazer o quê? É para tirar gente que está na extrema pobreza, que jamais serão abandonados, tanto que nós temos dito com frequência que o Bolsa Família continuará sempre evidentemente intacto em face de uma realidade ainda dramática que temos no país, que é uma pobreza, grupos com problema, com pobreza extrema, mas o Progredir visa precisamente a fazer daquele que está no Bolsa Família e que começa a respirar financeiramente, especialmente com esses empréstimos que venham a ser feitos, vejam que é um valor substancioso, são 3 bilhões de reais para o microcrédito. Então, a pessoa pode sair do Bolsa Família e montar um pequeno empreendimento, ou seja, um incentivo a que aumente o núcleo de micro e pequenos empreendedores. E o sonho, dizia eu naquela ocasião e repito agora, é que daqui a alguns anos nós não precisamos mais ter um programa do tipo Bolsa Família, nós vamos tê-lo e mantê-lo enquanto necessário for, mas evidentemente o desejo de todos, o brasileiro é assim, o brasileiro é um povo empreendedor, ele está do Bolsa Família, mas quer crescer e neste crescimento este programa Progredir coincide, como disse o Osmar, com os demais discursos, porque ele também visa ao micro ou a fazer, já a fazer nascer o micro empresário. Então, nós temos números que dão a dimensão dos pequenos negócios no Brasil, que aliás, pelas palavras ditas, de pequeno não tem nada, são milhões de brasileiros que dedicam os seus recursos, a sua criatividade, a sua energia à geração do emprego e renda. E nós temos que prestigiar aqueles que são estes, sim, campeões nacionais do emprego, são os micro e pequenos empreendedores. Aliás, meu Afif, eu gravei muito isso que você disse relativamente ao preceito constitucional, que manda prestigiar a micro e pequena empresa. Nós temos feito isso ao longo do tempo, mas você deu uma nova ideia aí, que nós depois vamos conversar sobre ela, para mais uma vez prestigiar o micro e pequeno empreendedor. então eu quero muito rapidamente dizer que eu verifico nas palavras dos oradores, verifico na presença significativa, não só qualitativa, mas quantitativa daqueles que aqui se acham, dos vários representantes da sociedade civil, a crença no nosso país. E a crença no nosso país aumenta cada vez mais na medida que nós possamos prestigiar, como estamos prestigiando o micro e pequeno empresário. Portanto, aos micro e pequenos empresários, o agradecimento do governo brasileiro, que sabe que sem a participação da iniciativa privada, não consegue governar. Meu aplauso ao pequeno empresário. Obrigado. 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 Obrigado.